Amor 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 Mas tu és a flor que desabrocha A coisa mais bonita O vento mais fresco Nos quatro cantos meu eco Meu amor predileto Meu rumo certo Meu puro gosto Mas tu és a palma da minha mão O batimento do meu coração Tu és o meu chão E o motivo da minha oração A razão das minhas lutas Eu dedico a ti Todo o meu amor Mas tu és o meu porto seguro Meu amor sincero Meu sonho verdadeiro Minha paixão honesta Ai, meu pensamento puro Ai, como eu te adoro Meu herói, minha vida Mas tu és Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és Ah, 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 ah Por isso não ouses deixar-me só Por isso não ouses dizer adeus E se o sol der lugar à lua E na rua nenhum sinal de ti Eu não vou viver, não, não Porque tu, porque és o meu escudo Tudo que eu sempre quis e tens tudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que te pôs no meu mundo Nem digo esse tempo surtudo Hoje eu não saio, daqui eu não me mudo Tudo, 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 tudo Mas tu és o meu escudo Tudo que eu sempre quis e tens tudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que te pôs no meu mundo Nem digo esse tempo surtudo Hoje eu não vou sair, daqui eu não me mudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo